E aí, pessoal! Samaritano aqui pra trazer mais um vídeo de hoje pra vocês, eu tô lá na conta de Yaka. Isso aí que eu falei, beleza? Cara, vamos lá, fazendo mais uma análise aí de mais uma conta que tem bastante gente pedindo conta, meu Deus do céu! Vamos lá, avaliando essa conta, o que a gente pode perceber? Que tá mais ou menos, tá? Tá mais ou menos, por quê? Tá seguindo uma ordem boa aí, né? Fazendo uns heróis bem bacanas e tals. Tem que terminar esse teu bonecão aqui, né? Esse teu Drakezão, que eu vi que não terminou ainda. Mas logo, logo já consegue, tem bastante, tem food aqui já esperando pra subir. Então, é, bem de boas. Eu não entendi muito bem por que esse Puppet 6 das Trevas tá aqui, né? Talvez tu tava tentando fazer esse Aspen aí, mas eu, assim, não te recomendo buildar o Aspen, não. Pelo menos nessa tua conta aqui, eu não acho que esse Aspen vai ser útil. Tem que guardar a coisa também, isso é bem importante, hein? Não se esqueça de guardar. Provavelmente você deve soltar tudo que aparece pra que tu solta. E aí, isso não é legal. Isso não é legal, tá? Então, tudo que aparecer, guarda, tá? Não solte tudo, porque daí quando tiver eventos onde você tiver que soltar os heróis, né? Aí você não vai ter. Então, né, tipo esse aqui agora, por exemplo, né? Que a gente tá tendo do Valentine's Day, precisa soltar 50 heróis. E aí você não tem, aí fica complicado, né? Então, mano, junta os fragmentos, tá? Eu, né, Eloise, Eloise, carai. Garuda, beleza, ótima escolha, né? O primeiro herói ali, o cara recebe bastante cópia. Provavelmente fez o Tix logo em seguida. O que é bom também, né? O Tix é um bom herói pra colocar logo em seguida. Como segundo. Terceiro tá fazendo o Drake, beleza. E aí o Inosuke já tá em progresso. Eu acredito que tu não precisava ter feito o Inosuke. Se tu não tivesse feito ele, tu já tava com o Drake 5 estrelas. E 5, quer dizer. Tu já estaria com o Drake. Então, tá aí, né? Não acho que foi uma boa ideia ter colocado esse Inosuke aqui. Eu não gosto dessa Aida. Eu já acabei de avaliar uma conta aqui de um cara. Não sei em que ordem vai estar saindo os vídeos. De um cara que também fez Aida. E assim, eu entendo que ela tem uma validade. Que ela tem uma certa importância. Talvez na própria Terra do Selo. Ou até mesmo lá na Masmorra. Mas, cara, tem outros heróis que fazem mais. Tem outros heróis que fazem melhor. Então, hoje em dia, tu não precisa da Aida. Não precisa da Aida. Não precisa dela. Então, eu... Cara... Vou te dizer. Pode usar de Fudge, inclusive. Se tu quiser. Pode usar ela de Fudge. Tu pode até, quem sabe, guardar ela um pouco. Pra depois fazer um Inosuke. Cara, eu tô trocando o nome de todo mundo. Depois que tu fizer um Russell. Usar ela, né? Pra estar ajudando a terminar a Terra do Selo. Mas deixa ela assim, 9 estrelas. Não faz mais que isso. Deixa ela, tá? Pode jogar fora ela, inclusive. Eu até tava fazendo a minha... A minha intenção com a minha Aida era fazer Masmorra. Só que, cara, quando eu vi que eu podia fazer uma coisa muito melhor. Eu pensei, tipo, foda-se. Inclusive, quem quiser olhar aí meus primeiros vídeos do canal. Eu tinha uma Aida 10 estrelas. E hoje eu não tenho mais. Virou Fudge, não lembro pra quem. Mas ela virou Fudge. E, cara, eu acho que é isso mesmo. Sobre esses teus heróis aí. Tá fazendo direitinho aqui os Fudge, né? Beleza? Eu só acho que não tem que fazer um herói se... Mesmo que seja o Rogue. Mesmo que seja, sei lá. Tipo assim. O único herói que eu acho que realmente vale a pena buildar até 9 estrelas é a Ignis. Só que a Ignis, se você tá fazendo ela 9 estrelas, não é nem pra buildar ela. Você não precisa nem terminar ela, na verdade. Você só deixa a Ignis 9 estrelas mesmo. Só pra tá usando a habilidade dela, né? Que é essa daqui. Essa última aqui, ó. Que quando ela morre, daí ela recupera 100% do HP do aliado que tá na frente. E aumenta a energia em 100 e a imunidade a controle. Então, tipo, é só por isso que a gente builda a Ignis, na real. A Ignis, a intenção não é que ela fique durante a batalha. Claro que se ela ficar, beleza. É um herói a mais que ela tá ali, aguentando porrada e tudo mais. Mas a intenção é que ela dê as habilidades que ela tá aqui pra dar, né? Então, cara. Não gosto de fazer... Não de ver conta dos inscritos quando eles têm heróis que estão 9 estrelas, sabe? Eu odeio isso. Odeio. A real é que eu odeio. Me dá vontade de me matar quando eu vejo uma conta dessa. Mas, enfim. Aqui até nem tá tanto. Então, eu, assim... Provavelmente, né? Depois que você terminar esse Nosuke aqui... Peraí. Primeiro termina esse aqui, tá? Primeiro termina o Drake. Depois faz o Nosuke. E aí, depois, eu acho que vale a pena você buildar esse Rogan aqui, né? Pra tá dando um suporte, hein? Até porque você vai ter um assassino. Você já vai ter aí alguns heróis que vão precisar de um pouco mais de healing, né? Porque aqui só a garuda se recupera, né? Cheeks não ganha... Não tem healing. Drake não tem healing. E Nosuke não tem healing. Então, um Drake aí... Um Drake, caralho. Tá foda o nome, hein? Um Rogan ia estar ajudando muito, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui nos seus Enables. Ataque HP. Ah, não gosto muito. Prefiro ataque a... Dano Santo. Mas, beleza. Pode ser essa aí também. Kiss of Ghost. Beleza. Todo set é tomado pra ela. Ok, os Enables estão uma porcaria. Sorte, mas estão uma porcaria. Faz assim, ó. Garuda ataque. Ela é uma personagem pra dar dano, tá? É claro que talvez você... Deixa eu até ver como é que tu seta ela. Se tu coloca ela sempre na frente. Se tu coloca ela na frente... É, você coloca ela na frente. Tá, então faz sentido você deixar uma garuda tanque. Embora eu ainda acho que não seja a melhor ideia pra garuda, mas tudo bem. Faz sentido. Só que assim, se você vai colocar a garuda tanque, então eu não recomendo colocar a vitalidade. Eu recomendo colocar isso aqui. Né, porque daí... Cara, hoje em dia um personagem critar é uma coisa mais fácil do mundo. Ainda mais que o pessoal geralmente usa a Fênix, tá? A Fênix aumenta o crítico? Ou ela aumenta dano crítico e dano santo? Não lembro. Mas eu acho que ela não aumenta. Mas enfim. Os heróis atualmente usam bastante coisa. Então, tipo, eu acho que pra PVP, bota isso. Pra PVE, bota isso. Até porque dependendo assim do seu PVE, não adianta nem botar a garuda tanque. Porque contra certos inimigos no PVE, a garuda nem precisa tá toda cheia de defesa, cheia de não sei o que. Pô, botar ataque mesmo que ela não vai morrer. Então, cara. Eu não... Mesmo assim, igual eu não irei com esse setup aqui, tá? Enfim. Vamos ver o seu Tix. O que ele tem? Tix de energia, beleza. Bota crítico crítico. Não gosto de Tix com dano de habilidade. Dano de habilidade, hoje em dia, na verdade, é uma porcaria. Cara, bota esse sino demoníaco aqui, então. Já que você tem um, bota o sino demoníaco aqui no Tix. Vai valer mais. Pro Drake, no futuro, coloca uma pedra de Speed HP. É melhor. E aqui o Inosuke... Tá, não tem muito o que ver dele, né? Tá em progresso só. Cara, eu não recomendo ficar evoluindo pedra pra mais que... Na verdade, eu não recomendo evoluir pedra. Pra herói que você não terminou, tá? Herói que você não terminou e E5, não faça a pedra dele. Porque... E aí, se você desistir de fazer o herói, ou for regressar, ou for fazer... Quer dizer, atualmente regressar vai perder um pouco do sentido, né? Porque a gente vai receber todas as recompensas... As recompensas não, vai receber todos os materiais investidos no herói de volta. Então... É, talvez quando você for usar... Imagina se você fosse usar esse Inosuke aqui como food pra outro herói. Você jogou fora todo esse recurso aqui, tá? Então, o que você investiu aqui, né? Tanto o ouro quanto o Dust. Então, não gosto muito disso. Mas, enfim. Essa capa aqui... É o que você tem, né? Não tem muito o que dizer. Agora que eu vi... Qual é o artefato que você deixa na garuda? Ah, é o Kiss of Ghost. Tá, tá, beleza. Então, deixa quieto. Porque eu vi agora que você tem isso aqui, né? Isso aqui funciona bastante com a garuda também. Só que se você tem aquilo lá, vale mais. Talvez... Talvez... Só talvez... Colocar o Tix usando isso daqui. Só talvez. E aí deixar, talvez... Aí deixar a Aida com a... Com a... Com a... Na verdade... Deixa eu pensar melhor aqui. Hum... Na verdade, na verdade, cara. Eu tô pensando melhor aqui. Eu, olhando esse teu time aqui... Eu faria o seguinte. Não, tu continua assim. Eu colocaria a Aida com isso aqui. Não, não, não. Agora que eu vi melhor. Tu tem isso aqui. Opa, tu tem isso aqui. Deixa a Aida assim. O seu Rogan usa o sino demoníaco. O seu Drake vai usar isso aqui. E o seu Tix vai usar isso aqui. Dependendo da situação, se tiver muito feio, aí sim você bota a fonte mágica. Pra o Tix dar a habilidade logo de cara. Mas esse... Essa formação de artefatos aqui me agrada mais. Faz mais sentido. Tá? Eu não coloco crítico aqui no Inosuke. Porque se o Inosuke tiver com o escudo, o ataque dele sai crítico instantâneo. Quer dizer, pelo menos a habilidade, né? A habilidade sai crítico instantâneo. Então não precisa do... Não precisa disso, né? Pra ele. O que importa pro Inosuke é mais uma questão de ataque-ataque. Inosuke tem que ter bastante ataque. Pra poder dar mais escudos pra ele, né? E a Aida... Pô, a Aida é tanque, né? Então a Aida precisa tancar. Apesar de que botar essa marca, a marca do equilíbrio direto no adversário é também interessante. Mas enfim. Eu prefiro mesmo que o Rogan dê essa habilidade antes pra dar a Bloodthirst nos aliados, né? A Bloodthirst, no caso, é de sangue. Pra dar a cedida de sangue nos aliados. Eu acho que vale mais a pena sim. E claro, né? Bota equipamento no seu Rogan, né? Tira esse Aspen daqui e bota os equipamentos no Rogan. Não sei se tu tava tentando fazer uma Terra do Selo aí, mas... Pelo menos o setup original tem que ser aquilo ali. Cara, eu vi que você tá bem baixo aqui nas coisas, né? Até você tentou fazer algumas coisinhas ali. Talvez, talvez, com um certo setup aí você até consiga vencer. Colocar umas... Deixa eu ver se dá certo. Deixa eu ver como é que tá esse time aqui. Vamos primeiro dar só uma olhada, ver o que que tá acontecendo aqui. Acho que eu fiz errado. Tinha que ter posto as Eloise na frente. Fiz errado. Esse é o problema do Tix. Ele não recupera a vida, cara. Isso é muito triste. É, não funcionou. Hum... O que que dá pra fazer aqui, talvez? Eu vou dar uma pensadinha e já volto. Ok, agora sim. Vamos retirar aqui. Deixa eu botar o Tix pra trás. Botar esses bonequinhos aqui também. Eu vou tentar usar três Eloises. Provavelmente vai dar ruim. Qualquer coisa eu troco a última Eloise por outro... É, doente de gelo, tá? Mas basicamente o que eu fiz foi entupir de coisa pra essas Eloises ficarem em tanque. É, coloquei o artefato de... Esqueci o nome daquele artefato. O beijo do fantasma no Tix. E tô torcendo pra vencer, porque isso aqui tá um setup muito feio. A chance de eu vencer isso aqui é muito baixa. Ai, deixa eu ver... Não, não deu certo. É, não tem como. Para o Tix vencer, cara, você vai ter que arrumar um outro artefato, o Kiss of Ghost, tá? Arrume outro Kiss of Ghost e... Dê pra ele, tá? Coloque no Tix ali. No caso, evolua, né? O Kiss of Ghost. E porque daí o Tix começa a recuperar a vida, cara. O Tix, ele precisa ter essa recuperação de vida. Senão, ele não consegue. Tix precisa de ter... Opa! Talvez, será? Não dá. Não tem como matar o chefe. Complicado. Talvez eu coloque outro Duende de Gila. Então, vamos tentar. Se bem que agora eu tenho muito... Muito Crown Control, né? Muito CC no inimigo. Deixa eu ver uma coisa. Nossa, foi só eu falar e não deu um CC. Beleza, Júlio. Beleza. Uma coisa também que é importante, se o Tix conseguir controlar alguém também, né? Porque o Tix dá horror, né? Então, se o Tix controlar, pá, ajuda muito. No caso, agora, ninguém controla ninguém. Aí ficou uma porcaria. Aí não tem o que fazer. Provavelmente, tu tá juntando cópia, né? Eu vi que tu tá evoluindo uma Eloise. Então, olha. Vou te falar que... Sei lá. Não sou fã de fazer... Bom, pode ser. Pode fazer essa Eloise aí, realmente. Eu acho que você tem um Tix, né? Você pode fazer muita coisa ali só usando o seu Tix e mais outros mini-Tix. Então, não sei se talvez seja necessário você build a Eloise agora, nesse exato momento. Mas, enfim. Não consegui fazer nada aqui. Realmente tá bem difícil. Eu acho que talvez evoluía... Se você quiser fazer uma Eloise, cara, faz mais depois de um tempo. Bem depois, tá? Ah, inclusive, também, eu vi que você evoluiu bastante heróis pra 10s, pra 100s, né? Pra nível 100. Não faz isso. Não gasta seus recursos fazendo isso. Evoluiu em tudo que é herói. Tipo, você tem dois Waldex. Três Eloise. Tipo... É... Não sei. Não faz sentido isso. Mas, enfim. Vou colocar aqui todos os equipamentos de volta nos heróis que estavam, né? Só pra... Pra não ficar muito bagunçado. Mas era isso, cara. Eu acho que não tem muito mais o que dizer. É... É importante também, né? Lembre-se sempre focar aí pra terminar sua... Sua guilda. Suas coisas da guilda, né? Eu vi que você não tem quase nada pronto. Então, foca. Tá? Você nem terminou essa aqui ainda. Você já foi pra essa daqui. Então, eu diria foca. Foca em alguma. Primeiro. Depois, você começa a fazer outra. Beleza? Então, cara. Acho que era isso. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de curtir. Se você não é inscrito ainda, não se esqueça de se inscrever também, que é muito importante. Então, vamos lá. Forte abraço pra todos vocês. Até a próxima. Fui.